Salve, salve pessoal, tudo suave com vocês, tomara que sim, ei, o Bolsonaro não tá muito não, ei, a galera tá mandando uns projetos lá e pá pra bloquear aquele bagulho de deepfake, tá ligado não? Aí tem que aproveitar logo pra recolocar um vídeo que eu tenho aqui, antes que não possa mais, tá ligado? Se você não for inscrito no canal, peça que inscreva-se, deixa like e comentário pra ajudar no alcance desse vídeo, que esse vídeo ficou mó da hora, saca só o vídeo da campanha, ei, ei Tchutchuca do Centrão, tchutchuca do Centrão, tá, tá ficando doido, tá arrumando confusão Tchutchuca do Centrão, tchutchuca do Centrão, tá, tá desesperado, arrumando confusão Tchutchuca do Centrão, tchutchuca do Centrão, tá, tá ficando doido, arrumando confusão Tchutchuca do Centrão, tchutchuca do Centrão, tá desesperado, arrumando confusão Chama ele de bolo, preguiçoso panfarrão, só não pode chamar ele de tchutchuca do Centrão Chama, chama ele de bolo, preguiçoso panfarrão, só não pode chamar ele de tchutchuca do Centrão Tchutchuca do Centrão Tchutchuca do Centrão Tá, tá ficando doido Arrumando confusão Tchutchuca do Centrão Tchutchuca do Centrão Tá, tá desesperado Arrumando confusão Ai, que esse vídeo ficou a viagem doido Ei, rapaziada, tamo junto Até a próxima, o vídeo é só isso mesmo Peço que inscreva-se no canal Deixa like, compartilha Tamo junto Fogo no gado, papai